Atenção! Três copos de vantagem, avançando, Virgílio Danes tomou a segunda, Isla de Páscoa corre em terceiro, Beto Mané em quarto, por dentro, Belorofonte aparece em quinto, Feitiço do Sul em sexto, em sétimo, aqui por dentro, Furacão Lô, oitavo, na última colocação, aparece Inquebrável, final da variante na ponta, Uragano Danes, vantagem menor de meio cor, avança o Virgílio Danes por fora. Vamos torna a curva de chegada e entram pela reta final, há quatrocentos do vencedor por dentro, Uragano Danes, e por tor, agora Virgílio Danes avança por fora, Virgílio Danes avança por fora, vai tentar na primeira colocação, livrou cabeça, pescoço, meu corpo, um corpo inteiro, lá por dentro, Uragano Danes ainda correndo em segunda, avançando por fora, Beto Mané tomando a terceira e vai buscar a segunda, na ponta, Virgílio Danes, tira mais, dois, três, quatro, a luta vai ser pela segunda, lá por dentro, Uragano Danes ainda corre em segundo, próximo, totalizador, firme, faça o Virgílio Danes, cruza uma faixa final, primeiro para Virgílio Danes, segundo, Capro Fora para Inquebrável, depois Uragano Danes, Beto Mané, Feitiço do Sul, Furacão Loura, Isla de...